O projeto de autoria do deputado Lineu Olímpio que proíbe as empresas concessionárias de energia de fixarem nos medidores residenciais adesivos informativos sobre corte no fornecimento foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor nesta quarta-feira. A reunião foi presidida pelo deputado Véter Martins, que na ocasião também distribuiu quatro projetos para os parlamentares. Dispõe sobre a concessão de desconto em restaurante a clientes que passaram por cirurgia bariátrica ou qualquer gastroplastia. Distribuiu para o deputado Carlos Salim. Projeto 2023-000-400, de autoria do deputado Véter Martins, dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de cardápios físicos nos bares, lanchonetes, restaurantes e similares, no âmbito do estado de Goiás. Para distribuir para a deputada Vivian Naves. Projeto 2023-000-510, de autoria do deputado Gustavo Seva, dispõe sobre a notificação eletrônica aos consumidores sobre interrupção ou suspensão parcial ou total de energia elétrica. Distribuiu para o deputado Wagner Camargo. Projeto 2023-000-695, de autoria do deputado Clécio Alves, obriga a empresa concessionária de energia elétrica a instalar pontos de recarga para abastecimento de veículos elétricos no âmbito do estado de Goiás. Distribuiu para o deputado Mauro Rubem. Projeto 2023-000-600, de autoria do deputado Véter Martins, dispõe sobre o fornecimento de dados pessoais para compra de produtos ou contratação de serviços. Distribuiu para o deputado Hamilton Filho.